Oi amigos, oi amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele Cardão aqui do canal Delfestinha aqui no YouTube e estamos aqui hoje para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma situação aí meia triste que aconteceu essa semana. Eu não poderia vir no canal fazendo esses vídeos todos os dias sem pelo menos dar uma... explicar mais ou menos o que aconteceu, né? Porque a gente também só tem o lado da mãe e vim explicar o que eu acho sobre isso. Então vou pedir primeiramente para vocês deixarem o like, compartilhar o vídeo com os amigos, se inscrever no canal se você não for inscrito e deixa aí nos comentários se você tem o seu filho autista ou sua filha autista e se já passou por alguma situação como essa, conta aí para a gente que a gente vai adorar estar lendo e respondendo para vocês, tá? Eu peço desculpas que eu não tenho podido responder muitos comentários comentários, mas não tem a ver com a falta de tempo em si. O que está acontecendo é que o Davi está precisando de uma atenção maior. Eu vou explicar direitinho o que aconteceu com a adaptação do Davi na escola no próximo vídeo. Então vocês fiquem atentos aí que amanhã provavelmente vem um vídeo aí falando sobre o que aconteceu com o Davi na escola, tá bom? Então, essa semana, infelizmente, uma mãe teve que passar por mais uma situação em que eu estou muito preocupada. Então vamos lá. Essa matéria é do G1, deixa eu só confirmar aqui, é do g1.globo.com de Rondônia, a notícia foi no dia 17 de agosto de 2021, tá? Bem essa semana aí, hoje é dia 21 de agosto, quando eu estou gravando esse vídeo. Então vamos lá. Mabel Colares, que é o nome da mãe, disse que escola de Porto Velho havia confirmado que seu filho poderia retornar às aulas presenciais, mas no dia do retorno não havia cuidador. A mãe chamou a polícia e a escola não se manifestou sobre o ocorrido. Quem foi que escreveu a matéria foi Beatriz Galvão, do G1 Rondônia. A igualdade que todo mundo prega é só no papel. Na vida real, a mãe que tem um filho especial sofre. A gente sofre de todos os lados, né? A gente sofre quando recebe o diagnóstico, a gente sofre com os olhares das pessoas, a gente sofre de todo jeito. O desabafo de Mabel Colares ganhou repercussão nas redes sociais após o filho dela, que tem transtorno do espectro autista, o TEA, ser convidado a se retirar da escola por falta de cuidador. Tem um vídeo que está circulando aí pela internet, eu não posso colocá-lo aqui, mas se você puder dar uma olhada lá no vídeo, tá? Porque é de cortar o coração. O caso aconteceu em uma escola filantrópica de ensino fundamental de Porto Velho, na segunda-feira, dia 16, dia que Gustavo Berilo, de 9 anos, retornava para a aula presencial. Segundo a mãe, ela recebeu uma mensagem em um grupo de aplicativo de mensagens para pais, professores e a direção da escola, ressaltando que todos os alunos poderiam voltar à aula presencial nessa semana. Quando postaram no grupo que iam voltar às aulas presenciais, eu perguntei se meu filho iria voltar, e falaram que todo mundo iria voltar. Só bastava assinar a autorização. Meu filho está sem suporte desde o ano passado. Com essa pandemia, está sem suporte nenhum. E aí eu assinei autorizando ele e minha outra filha vira para a escola, explicou a mãe. Aí vocês vão ver, eu vou colocar a mãe e o filho em frente à escola, após o aluno ser convidado a se retirar por falta de cuidador. Mas não foi o que aconteceu. Logo após chegar na unidade de ensino, Gustavo foi convidado a se retirar da escola por não ter profissional disponível para atuar como cuidador. De acordo com a mãe do garoto, a colaboradora que antes fazia este papel foi designada para outra função. Me programei, estou desde a semana passada conversando com ele que ele vai para a escola, que tem que ir para a escola para ficar inteligente. Comprei um uniforme novo, comprei tênis novo, comprei o material que precisa, sacolinha para guardar a máscara, máscara nova, álcool, organizei a mochila dele. Vim trazer ele hoje e ele foi retirado da sala porque não tem ninguém que olha meu filho. Não tem ninguém que possa acompanhar ele. Isso é uma injustiça com uma mãe que tem um filho autista. A mãe contou em entrevista que após saírem da escola, o filho questionava porque estava indo embora sozinho. E a irmã dele havia ficado. Gustavo estava semanas ansioso pelo retorno da aula na escola, onde estuda desde 2018. Esse é o Brasil que a gente vive. A igualdade que todo mundo prega é só no papel. Na vida real, é a mãe que tem filho especial que sofre. Sofre desse jeito, infelizmente é assim, diz a mãe. A mãe afirma que chamou a polícia após o filho ser barrado na unidade e que registrou o boletim de ocorrência. A rede amazônica entrou em contato com a escola Santa Marcelina e com a Secretaria Estadual de Educação, Seduc, mas a unidade de ensino informou que não vai se pronunciar sobre o caso. E a Secretaria não respondeu até a publicação dessa matéria. Então, o desabafo da mãe do Gustavo chegou até o apresentador Marcos Mion, atual apresentador do Caldeirão, que possui mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais e é pai de um filho com espectro autista. Em sua página, Mion disse estar sensibilizado com a situação do estudante de Porto Velho e que a cena quebrou seu coração. Então, essa aqui é a fala do Marcos Mion. Aquilo me quebrou a alma no meio. Encaminhei para a minha equipe. A gente vai tentar entrar em contato com a mãe e pelo menos colocar aqui no meu Instagram e jogar isso para todo mundo ver. Dar o espaço para ela falar. Ela precisa falar. Dá para ver nitidamente que ela está sufocada. O quanto ela está sofrendo. Eu já abri espaço para mães que passaram por situações assim aqui. E a gente tem que falar e tem que chegar lá em Porto Velho, tem que chegar na prefeitura. As coisas têm que acontecer. Quanto mais a gente fala, mais a gente expõe. Menos acontece. Falou o apresentador. Falou tudo, né? Infelizmente, o bom é que ele, como um grande apresentador, um grande artista que é, ele se sensibilizou, né? E vocês também podem ver, eu já vi no Facebook, a entrevista dele com a mãe da criança. É muito, muito legal. Vale a pena assistir, né? E o que eu tenho para dizer sobre isso, gente? Eu estou muito preocupada. Isso me deixa preocupada. Por quê? Porque vocês vão ver aí no vídeo que eu vou fazer sobre, ser um tipo um desabafo aí sobre a adaptação do Davi. Mas é muito difícil, certo? É muito, muito complicado. A gente... De repente, Deus dá a gente o que a gente quer tanto. A gente quer o nosso bebezinho. E aí, um dia, alguém diz para você que ele pode não ser do jeito que é as outras crianças. E aí, você corre atrás. Você faz tudo. É uma luta sem fim. São terapias, médicos. E parece que nada funciona. Às vezes, funciona por um tempo. E aí, depois, eles retornam. Eles voltam a fazer o que eles estavam fazendo antes. Entende? É uma luta sem fim. E quando a gente escolhe a escola para os nossos filhos estudarem, a gente está deixando o nosso tesouro ali. É a nossa pedra preciosa. E aí, quando a gente... Eu imagino o que ela está passando, porque é praticamente o que eu estou passando com o Davi. Porque ela pegou, levou ele. Tu já imaginou? Foi o que eu fiz, gente. Vocês viram o vídeo aí? De eu fazendo o material dele. O que eu ia levar para a escola e tal. Eu preparei ele. Eu falei para ele. Até a médica ontem falou para mim, anteontem. Que eu devo sempre preparar ele quando eu for fazer alguma coisa antes. Para ele não ficar tão nervoso. E aí, eu estava preparando ele já há duas semanas ou três para ir para a escola. Eu já estava dizendo. Ih, Davi. Quem é que vai voltar para a escola? O Davi quer ir para a escola? Você vai brincar com os amiguinhos? Eu sei o que ela passou. E aí, como ele fala, né? Ele disse para ela que estava triste. Porque ele queria. Entender por que a irmã dele ficou na escola e ele não. Porque não tinha o cuidador. No caso do Davi, nem cuidador não tem. Então, a situação ainda é mais complicada. Mas o que a gente pode dizer é que a gente está junto. Nós que somos pais, mães de autistas, nós temos que nos unir e botar a boca no trombone sempre que tiver alguma coisa errada. Mesmo que, às vezes, os nossos governantes não entendam a nossa luta. Mas um dia eu sei que eles vão enxergar. Um dia eu sei que eles vão compreender. Então, eu deixo o meu abraço aqui. Um grande beijo a todos. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Tá bom? Nós estamos aí para tudo. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.